Quando se fala em duelos, níveis de poder, quem venceria quem, sempre esbarramos no que cada lutador pode fazer e sinceramente eu nunca vi nada parecido em One Piece com todos os poderes que Big Mom, Lau e Kid nos mostraram. Golpes novos que praticamente ignoram qualquer defesa e colocam até mesmo em xeque a pergunta de como Luffy se sairia contra esses oponentes. Quais os reais níveis de Kid e Lau e como funcionam os seus golpes novos que ignoram Haki e claro, os da infame Big Mom. Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. E que episódio foi esse The One Piece? Meu Deus, eu estou em choque. Está muito belo. Mas também é um dos melhores momentos do ano porque nessa luta de Lau e Kid e Big Mom, temos aquela resposta que sempre surge em qualquer fã. Como seria x personagem lutando contra y? Lau e Kid tem poderes que basicamente parecem ignorar o Haki de Armamento, mas como funciona isso? Assiste até o final porque está muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Espara o dedo no like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre o One Piece 1066. Então vamos lá meus amigos, posso começar fazendo aqui um elogio. Esse diretor não fez um episódio, ele fez poesia. Primeira vez que eu não me importo em ter recapitulação de cenas em flashbacks porque ficou belíssimo. O início com Kid tendo seus momentos em preto e branco, dá vontade de pôr em um quadro. Já no céu do ano, temos o Monosuke conseguindo fazer finalmente a ilha flutuante de Onigashima recuar da capital das flores até o momento em que ele escuta o chamado. É Zonisha, com toda certeza, anunciando sua chegada ao ano. Mas o ponto que interessa está no palco principal e uau. Que luta é essa de Kid, Lau e Big Mom? É difícil destacar um único ponto apenas pra chamar de ápice desse episódio. Vemos que Big Mom acorda com dor após o ataque do touro de metal de Kid e o choque interno de Lau. Diversos de seus ossos foram quebrados, incluindo costelas e o seu braço. Enquanto Lau e Kid brigam pelo protagonismo dessa luta, a Big Mom nos mostra algo surpreendente. Ela cria uma esfera usando os poderes da Soru Soru no Mi, aproxima do seu braço quebrado e então dá vida aos seus ossos. E tipo, o quê? Isso é possível? Que poder absurdo é esse? Ela pode se curar dando vida a partes do seu corpo usando as diversas almas que ela tem de posse. A Big Mom, ela é bastante assustadora. Suas habilidades de recuperação estão no mesmo nível de Luffy e Brook bebendo leite. Mas ela nem precisa do leite. Apesar de o poder da Bama ser deveras absurdo, creio que o ponto de interesse ocorre em Big Mom quebrando seus ossos. Pode ser Oda nos mostrando que, no final, ela ainda é uma humana. Uma humana sem lógica, mas humana. E os humanos podem ser feridos com força bruta. Só que, neste caso, vai precisar de muita força bruta para conseguir machucá-la. E é isso que o Kid e o Lau estão fazendo com seus despertares. Por outro lado, o Kaido pode não ser humano e sim um Oni. Para vencê-lo, os meios normais não vão funcionar. Você não pode simplesmente forçar ele. Você precisa quebrá-lo por dentro. E é por isso que o armamento avançado, combinado com o haki do rei, funciona muito melhor na fera. Eu sinto que o contraste entre essas duas lutas é muito interessante. Por fim, a Big Mom se prepara para atacar fundindo Prometeu Napoleão. E era na sua espada de luz vivante. A mesma espada que ela utilizou contra a Uti. E corta o touro de metal criado por Kid em um único golpe. Kid, na sequência, usa então seu despertar de uma forma insana. Ele utiliza o Atribuir colocando polos magnéticos. Um S de Su na testa da Big Mom e um N de Norte em uma torre semi-destruída. Então a Big Mom gruda nessa torre com os dois polos opostos de um imã. Kid retorna mandando seu touro de metal e se prepara para atacar Big Mom novamente. Esse poder do Kid é bem difícil de se lidar, galera. Basta ver aqui a Big Mom praticamente levantando uma torre e virando para bloquear essa massa de fel. Eu realmente não consigo ver, sendo bem sincero, um pirata que consiga bloquear isso de frente. Luffy teria muitos problemas contra o Kid. Claro que eu estou falando aqui de potência do golpe em si. Uma luta envolve várias coisas. Haki, velocidade, experiência e tudo mais. Porém, tancar de frente os golpes do Capitão Kid é sem dúvidas um grandíssimo erro. Eu realmente acho muito criativo as formas que vêm sendo utilizadas no poder do Kid. Tornando quase que impossíveis de se defender. E honestamente, essa linha sobre o Kid afetar os polos imediatamente me faz lembrar de uma teoria pessoal. Que eu fiz uma vez, inclusive, sobre um vídeo. De que talvez o portador antigo dessa fruta do Kid possa ter usado seus poderes de despertar nas ilhas da Grand Line. E é por isso que elas tem suas propriedades magnéticas bem comuns. E porque os Log Poses são as únicas coisas que podem ser usadas para navegações entre as ilhas na Grande Rota. Temos indícios legais, como o Punk Harder tendo sido alterado após a luta de Almirantes. Quem garante que um usuário da Pica-Picanomia, Fruta da Luz, com seu despertar, não iluminou Edes Lobby para sempre. Visto que lá é sempre dia. Ou a Ilha Raijin, que está constantemente sendo bombardeada com relâmpagos. Pode ser porque o usuário anterior da Goro, Goro no Mi, fez o mesmo. Então, acho interessante essa ideia. Já a Big Mom, ela consegue virar seu corpo com a torre presa às costas. E dessa forma, o touro do Kid atinge em cheio essa torre, em vez de Big Mom. E a força dessa mulher é um absurdo. Na sequência, ela usa um golpe insano, chamado Misery. Onde ela utiliza o seu sabre fundido para criar uma mulher gigante de fogo e trovão que ataca a Kid. Enquanto Big Mom ri e se pergunta se o Kid ainda está, viu? Um pedaço da torre aparece logo acima da cabeça da Mama. Era Lau utilizando seu tact com seu run ativo. Esse golpe, Misery, o aspecto da mulher, me faz lembrar bastante aqui da Madre Carmel por um momento, viu? O Lau, ele pula em Big Mom, onde ele reveste sua espada com seu Keiru e usa o seu último movimento. A gota de energia final para esfaquear o peito de Big Mom. E ampliando o tamanho da sua espada que simplesmente vara toda a ilha de Onigashima para chegar na terra abaixo. E perfura o solo até o magma abaixo de Wano. Lau tanca vários socos da Mama enquanto crava mais a sua espada. Ele praticamente fez aqui um aterramento antes de usar a punção com onda de choque. A espada dele é praticamente um para-raio mandando toda essa carga de energia para dentro da Big Mom. E a onda de choque do ataque do Lau atravessa todo o castelo de Onigashima e ainda produz uma poderosa explosão em Wano. A explosão cria um enorme buraco no solo. Primeiro Lau corta uma montanha ao meio como se fosse nada. Agora seus ataques já estão afetando o solo de uma ilha flutuando a cerca de centenas de metros do mar. Respeitem o homem com a fruta mais quebrada dos mares de One Piece. Sua fruta é chamada de suprema não só pela imortalidade da cirurgia perene. Essa é até agora a única Akuma no Mi que eu já vi ignorar haki de armamento com seu despertar. Mesmo não causando danos no corte ou na punção, ainda assim é algo quase divino ver essa fruta sendo utilizada. A Big Mom grita de dor, cospe sangue da sua boca novamente mandando Misery queimar o Lau. Mas antes disso surge ele. Podemos ver finalmente o trunfo de Capitão Kid. Ele criou um enorme canhão eletromagnético com o qual aponta para a Big Mom do ar. Kid prepara o canhão enquanto o Lau ri com confiança proferindo a mama que a sua era terminava ali. Kid então dispara o seu canhão magnético e daqui a pouco o Kid vai estar criando um acelerador de partículas. Essa arma dele, o canhão eletromagnético Railgun, é uma arma cujo sistema de funcionamento utiliza o magnetismo para impulsionar em altas velocidades um projétil. E que episódio épico meus amigos, ficou bonito todos esses golpes usados, transições, força, tudo genial. Uma coisa que eu notei é que também inclusive dá para descobrir um pouco da fraqueza da Big Mom aqui. Primeiro tivemos o Counter Shock mais atribuir que a Big Mom diz que não sentiu tanto dano em décadas. Precisou levar um ano da sua vida útil para ter força total após isso. Depois tivemos o Shock mais o Touro Mecânico, vários ossos quebrados. Big Mom precisou usar seu poder de frutas para curar seus ossos. E agora temos um ataque que provavelmente é bem mais forte que o Counter Shock normal porque foi aterrado no solo. E esse canhão absurdo do Kid, o mais poderoso que qualquer coisa que ele já utilizou antes. O fato que eu quero destacar aqui é, o que estamos presenciando nessa luta é exatamente o que o Capone Beige planejou durante o arco de Holy Cake. Ele explicou tudo como causar danos em Big Mom. Ela não pode sustentar dois ataques consecutivos. Quando o Lau ataca a Mama, eu creio que isso desencadeou o mesmo efeito que o Brook destruindo a foto de Madre Carmel. Ela se tornou vulnerável para o segundo ataque. E eu não vou mentir que de ter uma Railgun à sua disposição é insanamente legal. Lau, bom, eu tiro meu chapéu toda vez que ele estala os seus dedos. Sinceramente, os dois piratas da pior geração para derrubar a Big Mom. Enquanto ambos estão levando seus poderes de despertar ao limite. É uma das melhores coisas da série. Me deixa animado para ver o que o Luffy tem reservado para o Kaidoulo ser um contra um aqui pela animação. E para fechar, algo que infelizmente o anime não conseguiu colocar, capítulo 1039. Recomendo você ler. Deu a vida a esse episódio. Você pode contar oito vezes o barulho de Don. A onomatopeia usada por Oda para o som de tambores ou sinos. E por que isso? Se lembrem do Oxi Bell de Marley Ford. Luffy toca o sino com 16 badaladas. Oito para encerrar uma era e oito para abrir uma nova. Aqui, as oito badaladas mostram o final da era de Big Mom. Essa é a pior geração de todas. E como um dom, eles anunciam a chegada da sua nova era. Muito bom esse episódio, né galera? Eu acho que ele serve para elucidar aquela dúvida de como seria, sei lá, um almirante contra o Yonkou. Ele tem poder para derrubar o Yonkou? Com toda certeza ele tem. A questão é como essa luta se desenvolve. Haki, velocidade, experiência, tudo que pode acontecer. Entendeu? E aqui você vê toda a potência do Kid, que é um absurdo. Chegou ao ponto de quebrar o braço da Big Mom. Uma coisa que a gente nunca nem viu. A gente nunca viu a Big Mom sangrar num ataque direto que perfurou, passou o seu Haki. E aqui a força bruta foi o suficiente. Mostrando que realmente é um poder que pode derrubar alguém. Muito parecido com o Zoro. O Zoro é o único que pode se vangloriar de ter um golpe ao qual o Yonkou desviou. No caso, o Kaido. Ele desviou do golpe do Zoro. Porque se aquele golpe acerta, certamente deixaria uma cicatriz ou algo pior. Então potência de ataque, todos esses personagens tem para passar por um Yonkou ou por um almirante. Obviamente que aí envolve outras muitas coisas para a luta chegar a ter um vencedor. Mas esse episódio está aí para você sempre lembrar como funciona essa dinâmica. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como gostaram desse episódio. Se gostou, faz o quê? Deixa o like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 O que é isso?